Música Olá! Sala de aula não é lugar de brincadeira. Jogos durante as aulas? Nem pensar! Se você pensa assim, a primeira matéria do programa vai te surpreender. Eu vou mostrar que jogos e brincadeiras podem ser ótimas ferramentas de ensino. E essa não é uma ideia nova, não. Lá na Grécia Antiga, já tinha gente pensando sobre isso. Dá só uma olhada. Utilizar jogos e brincadeiras como ferramenta de aprendizagem na sala de aula pode atrapalhar a absorção do conteúdo didático pelo aluno correto. Errado! Essa é uma prática antiga e que tem mostrado resultados positivos até os dias atuais. Música Os primeiros estudos ocidentais para o uso dos jogos para o aprimoramento da aprendizagem remontam à Grécia e à Roma Antigas. Música Platão reconheceu a importância do aprendizado por meio da ludicidade em oposição ao uso da violência e da repressão para o ensino. Posteriormente, Aristóteles ressaltou a relevância do lúdico como preparação para a vida adulta, o que destacou a capacidade educativa dos jogos e brincadeiras. Lamentavelmente, os nossos alunos, na sua maioria, desde o ensino fundamental, já são formatados a uma educação muito passiva, né? Sentados, ouvindo alguém falar. Quando eles chegam, então, à universidade, eles chegam já achando que é dessa forma que é o correto de se agir. E diversos educadores e pensadores da educação sabem que, para que você tenha uma maior, tenha uma reflexão, uma maior absorção do conteúdo, é necessário que eles saiam dessa passividade, sejam, então, mais ativos. E os jogos são uma maneira de torná-los mais ativos. Os chamados jogos didáticos só passaram a ser auxiliares do ensino efetivamente a partir do século XVIII, com o resgate dos ideais humanistas. A ferramenta era restrita à educação de príncipes e nobres e só foi popularizada após a Revolução Francesa, em 1789. O jogo, ele encerra um desafio, né? E ele cria uma situação diferente do que aquela situação costumeiramente vista na sala de aula, né? Até mesmo, até a posição, os alunos se formam em círculo ou em grupos e tem um desafio a cumprir. Esse desafio faz com que, né? Faz com que eles participem mais, eles se motivem mais e, com isso, procurem, então, atender aquelas regras. Chegar, então, ao objetivo em primeiro lugar, normalmente é competitivo, né? E, com isso, eles têm formas diferentes de poder absorver esse conteúdo desejado. E por acreditar que a aplicação de jogos propicia um ambiente de ensino e aprendizagem, o professor Alexandre, do curso de design da Universidade Mackenzie, utiliza a técnica para que os alunos observem e compreendam a produção de um jogo jogando. Afinal, o objetivo aqui é que eles aprendam sobre o design de jogos de tabuleiro. No primeiro momento, vou deixar eles simplesmente jogando. A partir do segundo momento da aula, aí a gente vai apresentar alguns conceitos que são importantes no que diz respeito à diferença de brincar, brinquedo, jogar e jogo, que são conceitos importantes e diferentes. E, depois, mostrar algumas características que definem o objeto jogo, como a existência de regras, a existência de um cenário, a existência de um tempo, né? Onde as atividades ocorrem e, um pouquinho mais adiante, alguns parâmetros que são importantes no que diz respeito à persuasão, motivação e engajamento. Aqui, não só a gente está analisando outros jogos, a gente está fazendo isso em grupo. A gente está vendo o que é legal, o que demora para acontecer. A gente está vendo todo o processo de jogar em grupo. Então, isso é importante, porque assim a gente tem uma ideia melhor do que é bom a gente fazer, o que não é legal, o que a gente gosta e o que não é o ideal para a gente. Levi Vygosky foi pioneiro ao estruturar um pensamento teórico sobre o potencial educativo das atividades lúdicas. As teorias do pesquisador russo na área da psicologia no século XX trouxeram grandes contribuições para o uso de jogos no desenvolvimento intelectual. A inovação é necessária, assim como elaborar novos parâmetros e outras formas de ensinar. E os jogos são uma ferramenta para a educação moderna. A cada ano, as universidades recebem uma multidão de calouros, cheios de expectativas para o começo da vida acadêmica. O Tarek, que é aluno do curso de jornalismo aqui da universidade, já foi um desses novatos. E por isso, resolveu fazer uma matéria para ajudar quem decidiu encarar o desafio de ser universitário. Vamos ver as dicas que ele traz. O primeiro dia de aula. Ansiedade, motivação e aquele friozinho na barriga que só quem já passou sabe como é. Lugares desconhecidos, postos novos, professores e um caminho longo a trilhar. O início da vida acadêmica é definitivamente um marco em nossas vidas. Ou melhor, o começo de uma jornada, que ao longo do caminho possui diversos obstáculos. Provas, trabalhos, dias incessantes de estudos. Mas acima de tudo, uma jornada inesquecível, repleta de alegrias e conquistas. Mas vem cá, não seria mais fácil se você pudesse receber algumas dicas antes de começar essa jornada? E melhor ainda, ouvindo diretamente de quem já passou por essa fase? Não mate aula, preste muita atenção no que os professores falam, porque assim, metade do que você vai aprender, você vai aprender em sala de aula. O mínimo que você tem que fazer é estudar depois. Se você tiver as matérias direitinho, dá tudo certo. Faça muitas amizades, cultive essas amizades e aproveite muito esse lugar incrível. Vivenciar o dia a dia que você tem, aqui você tem bastante oportunidade, se aproveitar tudo, desde a aula prática, aproveitar bastante que você vai se dar bem aí no futuro. Tente entrar nos diretórios acadêmicos, aproveite, porque é diferente do colégio, né? Não é você chegar, estudar e ir embora. Você precisa ter um ambiente universitário e aproveitar, além de fazer provas e trabalhos. Fomos atrás dos professores, para que eles nos contassem qual conselho eles gostariam de ter ouvido antes de começar essa jornada, quando foram alunos. Todo esse caminho, todos esses calos nas mãos, eles têm uma história. Eu gostaria que pudessem ter me ensinado como publicar, como pontuar melhor o meu currículo Lattes. Informação precisa sobre pesquisa, sobre internacionalização, temáticas que hoje são imprescindíveis. Então, a informação hoje é um veículo muito importante, ele deve ser utilizado. Toda universidade de ponta, ela tem que dar o feedback e apresentar para o aluno, já desde o primeiro dia de aula, tudo aquilo que ele pode usufruir de oportunidades. E quem já está no final da trajetória, pode te dizer que todo esforço vale a pena. Se pudesse resumir o tempo que você passou aqui com poucas palavras. Foi trabalhoso, mas foi gratificante. É muito bom olhar para trás e ver o quanto eu evoluí aqui dentro. Família, construí muitos amigos aqui que com certeza eu vou levar para sempre. Deixa eu completar a matéria do Tarek com uma informação interessante. A Universidade Presbiteriana Mackenzie criou o PROATO, Programa de Atenção e Orientação aos Discentes. O programa fornece orientação e suporte psicopedagógico a alunos com deficiência ou com alguma dificuldade de adaptação à vida acadêmica. A iniciativa faz diferença na vida de muitos universitários. Durante muito tempo, essa era a imagem que pessoas tinham de uma sala de aula. De um lado, professores no papel de donos absolutos do poder e, de outro, alunos no papel de meros receptores. Cabia a eles apenas ouvir e decorar. Mas esse modelo de ensino está cada vez mais relegado ao passado. Hoje, os alunos estão cada vez mais assumindo o papel de protagonistas do seu próprio aprendizado. O que exige que professores e instituições de ensino se adaptem a essa nova realidade. E o protagonismo estudantil foi um dos temas discutidos na semana de preparação pedagógica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O evento semestral reúne os professores da Universidade em uma série de atividades de atualização e capacitação. Há um protagonismo muito grande nessa semana pedagógica entre palestrantes e professores. Professores e palestrantes fazendo assim, então construindo ideias, discutindo ideias importantes que ao longo do semestre, elas serão aplicadas nas suas atividades pedagógicas com os alunos, que é o nosso objetivo principal. É um momento de revisão de procedimentos para que nós possamos caminhar para uma educação mais efetiva. A gente, de fato, quer que a educação cause mais impacto na vida, primeiramente, desse educando que está conosco, mas também na vida das empresas, na vida onde eles vão atuar. E na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o protagonismo estudantil tem sido cada vez mais valorizado nas aulas e também em projetos que envolvem os alunos. Desde a participação em sala de aula, permitindo que o aluno também se expresse, que o aluno levante questões, nos projetos integradores que a Universidade tem desenvolvido aqui, em nosso caso. O nosso grande desafio é metodológico, ou seja, desenvolver metodologias que levem o aluno a pôr a mão na massa frente à realidade social do nosso país e, por que não dizer, do mundo também. Porque nós queremos formar o nosso aluno com a visão global, que ele tenha uma cosmovisão consciente da realidade de mundo. Que ele possa agir localmente, mas ele possa pensar globalmente. E eu me apaixonei. A verdade foi essa, sim. E eu fui visitar com os meus pais. E quando eu entrei no Mackenzie, foi mágico. A gente chegou na secretaria e o cara falou, ah, não é aqui o prédio de jornalismo, o prédio de jornalismo é fora. Gente, fora? Onde é? A gente cruzou o Mackenzie inteiro por dentro. Eu nunca tinha entrado no Mackenzie. Só no dia da prova, no vestibular. E aí, eu cruzei o Mackenzie inteiro, vendo aqueles prédios, aquelas casinhas lindas e super temáticas. Você se sente muito em uma universidade americana. O Mackenzie me trouxe muita segurança sobre a profissional que eu poderia me tornar. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu estava muito bem preparada. Pela troca que eu tinha com os professores, pela grade curricular que eu tive e pelas experiências que eu pude ter aqui dentro. Então, eu me senti muito segura. Eu acho que o Mackenzie realmente, assim, muda a vida. Se você se abrir e se envolver aqui dentro do Mackenzie, você vai ver que é muito especial. Dentro do Mackenzie, eu me envolvi em tudo que eu podia. Diretor acadêmico, agência júnior, TV Mackenzie, projeto de eletiva, optativa à tarde. O que tivesse, eu me envolvia. Tenho minha carreira, tenho meus projetos pessoais, eu trabalho na Nova Brasil. Tenho um canal no YouTube chamado Embrulhadas, falando sobre carreira, sobre motivação. E estou ali olhando um mestrado, porque eu quero dar aula no Mackenzie. Esse é um dos maiores sonhos, assim, que eu tenho. É voltar para um lugar e falar com as pessoas, e aí, eu estava nessa cadeira, alguns bons anos atrás já. O Mackenzie não tinha passado pela minha cabeça em primeiro momento, só que depois não deixou de ser a primeira escolha em nenhum momento. E tenho certeza, mais do que absoluta, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É muito, é aquela coisa de eu olhar para trás e saber que você teve casa, sabe? Então, assim, é a mesma coisa que eu tenho, graças a Deus, com meus pais, com meus amigos. É voar, olhar para trás e falar, então, Mackenzie, ainda tenho casa, sabe? Então, assim, é a mesma coisa que eu tenho, graças a Deus, com meus pais. Ok, o Mackenzie Movimento fica por aqui, mas eu te vejo em breve com mais matérias para você. Até mais!